Gal Gal desde 2001, gente eu sou muito fã dele Vou cortar o cabelo dele E... Compartilha esse vídeo, dá like, se inscreve no canal Deixa nos comentários E converta um amigo E manda esse vídeo pra todo mundo que você conhece É brincadeira, véi Isso não fazia parte da promessa, né? Peraí, você sabe o que você vai fazer? Ou você vai só meter a máquina mesmo? Eu vou fazer o que eu vi nos vídeos Tá Mano Quer que eu vire o pessoal e venha O que você tá fazendo? Acho melhor, né? Que é Aí, né, estamos... Vai, roda, roda a Jequiti Mais um pouquinho Deixa eu ver se ficou bom Vai mais pra frente Deixa eu ver ali como é que ficou Para de ficar olhando pra lá Você só vai ver quando ficar pronto Deixa eu ver, acho que assim tá bom, né? É Não, não tô falando com você, tô falando com eles Isso, assim, tá bom Eu tô com mullets, né? Olha o rapão Meu Deus Já vai começar? Já vai começar? Só vai cortar até onde? Nossa, não tá chorado, né? Tá saindo cabelo? Tá saindo um bolo de cenoura Claro que tá saindo cabelo Tá saindo muito? Não Vou sortear o cabelo dele, viu, gente? Tá saindo muito cabelo Eu sei Eu sei Mas não tá saindo tanto, tá? É muito cabelo É muito cabelo, gente? É muito cabelo É muito cabelo É muito cabelo Você tava pegando coragem Mandando até lá em cima Não é pra ela tirar o cabelo lá de cima Não, eu sei Eu tô tirando aqui, ó Até aqui Mano, eu ia ficar top, velho Relaxa Meu Deus Vira pra cá Você sabe fazer o pezinho? Nem sei o que tem Primeiro eu vou sortar aqui embaixo Você vai deixar um lado igual ao outro? Como é que faz isso? Para de fazer essa pergunta Você tá me deixando nervosa Peraí Agora eu pego Meu Deus Ainda bem que a Ju Vem limpar a casa amanhã Nossa Boa, Gal Vai ficar linda É, tá Tá ficando bom Tá? Tá Nem parece, tá? Nem tudo parece na vida Gal Gal Você tá bem? Leque tá bem? Capão tá bem? Manda um salve pra galera do VV Peraí, já sei Tive uma ideia Mano, isso daí não vai dar bom não Como é que tá ficando? Deixa eu ver aqui Tá bom sim Tá bom nada, mano Então vai nascer Não tem Nossa Ó É Eu vou dividir seu cabelo aqui Até a parte onde eu vou cortar Tá Nossa, vai ficar muito bom Sério Eu vou abrir o salão Aí De que lado você quer o risco? Como assim? Que isso? Você não vai fazer risco, vai? Não, mas eu preciso É pra lá Penteio pra lá Não dá o nada Eu penteio pra lá Você estudou mesmo pra fazer isso? Aham Salve Gal Manda um salve pra Macapá Tá Aí aqui Salve Atrás já foi Não, para De falar um pouco Cortar aqui Mais ou menos Tem que fazer todo o projeto Que projeto? Isso aqui não é uma casa não Não É uma mansão Pelo tamanho da jaca Para de mexer Essa cabeça, meu Eu vou quebrar seu pescoço Você vai abrir o salão mesmo assim? Nossa Mas tá muito torto O que ele tá torto? Ó Fica Senta Senta de direito Reto Reto Salve Salve Legal Três meses De sub Te admiro para caramba Ratanta de fiscal De cabeleireiro Quatro meses Salve Gal Vai doer A vida dói Precisa de um grampo Mas Acho que eu vou raspar Sabia? Não, não, não Eu tô pensando sinceramente Em raspar Tipo, raspar o que? Numa 5? Numa 9? Se raspar numa 9 Acho que vai ficar bom Tá ficando bom Não, peraí É só Eu vou fazer direitinho Falei que eu não ia zoar seu cabelo Vou pôr um grampo aqui Só pra eu não Não cortar errado No tutorial que você viu Tinha grampo? Não, mano Mas nem tudo eu tenho que fazer Como eu vejo Posso improvisar e fazer melhor Nossa Vou chavear nesse cabelo, mano Eu vou chavear demais, hein Vamos lá Calma, manda um salve pra mim A minha mensagem Que eu me gosta Peraí, vai ficar muito bom Eu tô falando Ah, só um pouquinho Ai, isso aqui eu troco Eu confio Peraí, como essa parte tá muito grande Eu não consigo passar a máquina Isso é tesoura de cozinha? É Que isso? Peraí, eu tô Eu preciso tirar o excesso É o excesso do seu cabelo Pra eu poder raspar Ai, parada Ai? Não, ficou Tá 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 vendo? Agora ele corta mais fácil Porque tem menos cabelo Ficou bom Puro ou é o negócio do meu livro? Ficou bom Mas o pit blinders, ele é Para de pit blinders, mano É? Coitado Pensa que você tá num salão Que você tá Tendo bem atendida É, bem atendida? Entendido Perdão Nossa, ficou bom Ficou bom mesmo, velho Quando você vai no salão Quando você vai no salão O cara vai emocionando Ficou bom? Olha, tá bom assim Não, relaxa Opa Eu tô suando É, então Pode ser que eu tô fazendo remerda, né? Não, eu não tô fazendo remerda Eu juro pra você Já tá bem baixinho aí na lateral? Não tá baixinho Tipo, baixinho Tá um tamanho bom É? Uhum Vou te dar uma olhada Aí se você quiser que eu corte mais Aí a gente muda o tamanho Pra fazer se parece um melão Que caiu do caminhão, sabe? Aqueles melão amassado Não entendo que eu deixo Um restinho Restinho? Restinho Eu te levo pra casa Só não me acho a pornação É, aqui Olha Tá ficando bom isso aqui? Tá Ó Viu? É Você usa o cabelo pra cá, né? Tá todo mundo escrevendo que não tá ficando bom Ah, ninguém tem que achar nada Vocês param de falar Porque não é fácil Tá meu, velho É muita responsabilidade Vai, eu cortei Estão pedindo o que? O que? Ah, estão falando que é pra zero Tem que colocar na zero Você quer? Essa parte Então, vamos Você quer? É, pra zero? Pra zero não, né? Mas acho que dá pra baixar um pouco mais Então, abaixa Mas você já foi ali até o... Não, então Eu prefiro fazer tudo E ter uma média de como vai ficar E depois abaixa mais? E depois abaixa mais Eu vi que é que Assim, ó Então vai nessa Eu tenho que fazer um triângulo De 25 graus 25 graus na sua cabeça Tipo um triângulo imaginário Eu tenho que cortar mais ou menos nessa reta Então, o risco que eu fiz desse lado Ai Eu tenho que Que vir seguindo ele daqui Eu acho que eu fiquei meio torto Aqui A gente vai seguindo aqui, ó Eu li, tá? Tá Desse lado aqui você não cortou nada? Não cortei nada É melhor cortar tudo e ir baixando Você não tem que dar a sua opinião É Pera Assim Deixa eu ver se segue a linha Nossa, você tem uma moita aqui no meio É uma ropa noinho Aqui fica da hora Deixa eu ver Fica, fica bom Aí eu pego essa parte Dois meses de patifaria Ué Como eu assina? Ah Três meses vendo essa patifaria KKKKKKKKKKKKKKK Ai Calma Calma Ó Essa parte do meio Eu cortei certa Tá A sua franja Como ela é um pouco curta Eu corto essa parte com a tesoura mesmo Você vai cortar a franja com a tesoura? É Só que eu não vou cortar muito E quando eu for cortar Eu tenho que molhar Agora você vira Peraí, 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 peraí Não, peraí Lembrando, hein Vai ter sorteio do cabelo cortado Fazer uma rifa Pode fazer Fica reto Vocês tem que lembrar a postura A postura que define Que situação, né, velho Nossa senhora Olha Olha Meu Deus do céu Olha essa cena, velho É Entretenimento, né, brasileirinha O lado esquerdo, peraí O lado esquerdo ficou baixo, né Ficou bom Eu tô falando, mano Ficou bom Não tá ruim O lado esquerdo ficou bom Deixa eu ver quantos deles Pra cima do cabelo Certinho, mano É Nossa, eu sou muito boa, velho Excesso de cabelo Excesso de cabelo Cabelo, cabelo O que é isso Você lavou essa tesoura? É Tem que lavar Daqui a pouco O lado do cabelo, né Olha Não vai ficar perfeito Ah, jura? O que foi? Olha A única coisa que eu tenho certeza Que não vai ficar perfeito aqui Então você pega e corta sozinho Eu não Já que é fácil assim Não tô falando que é fácil Eu só Eu falei Só tem que ficar melhor do que estava Vai ficar melhor do que estava? Vai Nossa, não te aguentava mais Com o cabelo Imagina com esse Aqui deixa eu fazer um ajuste Tocional Tô sentindo mais leve já o cabelo Mas te acompanho há uns dois anos Continuo sendo entre PEL G 3 X X O que você tá fazendo? Cortando o excesso, mano Com a tesoura? Não Com o rabo A franja você vai cortar que horas? A franja que é onde tá o perigo Quineia Quineia Alexandre bota Chiquinho Cuidado pra não furar minha orelha Com isso aí Ah, relaxa O excesso já foi Agora aqui a gente faz o... A máquina ela não deixa retinho? Não Nossa Precisa tirar uma penca aqui embaixo Aqui embaixo tem que passar o zero É que lindo Nossa, mano Ficou da hora Ficou? Ficou Não tá, tipo, nem muito curto E não tá grande Se tiver zoado Quando você olhar no espelho Você pode falar Se alguém te arruma Mano, vocês param de rir, velho Queria ver se fosse vocês Pois é Mano, já tá baixinho, velho O pessoal tá pedindo zero Mas já tá baixinho Já tá baixinho Já tá, mano Eu tenho um cabeção, velho Isso aí, tipo Não dá, velho Eu acho que se você cortar mais que isso Não vai ficar bom É, então Mas eles querem a desgraça, velho Eles querem o zero O ser humano quer a desgraça É, então, velho Nossa, ficou ótimo, mano Você deixou a máquina ligada Será que a gente vai no zero, velho? Eu não iria Espera cortar primeiro Aí você olha É E você decide É, então A gente vai ter que entrar no acordo, mano Zero é muito, velho Zero isso aqui vai... Olha a lata, velho Olha o tamanho disso aqui, brasileiro Não dá, velho Zero vai acabar comigo Igual o tamanho dessa testa, velho Meu Deus É, então E vocês não sabem Olha a franja ainda Olha essa estima Ainda Tá bem longe de terminar isso aqui, velho Isso aqui Então não Falaram que eu já fui de ser o Madruga Pra ser o Barriga Agora é chiquinha É pra eu não me confundir Na hora que eu estiver cortando Se não, eu vou cortar Se não, eu vou cortar Se não, eu vou dar nada Tá Agora Se não, eu vou puxar O que é isso aqui Olha Mano, tá O rolê, ó Tá Eu tô sentindo que tá baixinho O PicBlinders, né Tá PicBlinders, né Tá PicNéa Quer botar 4? Tá na 9 Espera cortar É Espera Para ser precoce Com ação de 2 meses Sim, tá bonito Ah, você fez um risco da hora no cabelo Eu tô Mano Ah Você não bota fé, mano Eu já cozinho bem É Eu já sou Já faço tudo pra você Te dou assistência Olha Você acha mesmo que eu não ia cortar seu cabelo da hora? Vamos ver Vamos ver Eu ia tirar o excesso da sua franja Com a navalha Só que você não tem muita franja Se eu tirasse com a navalha ia dar merda É, aí tá Não, franja eu tenho bastante Não, mas Você tem bastante Mas ela não é volumosa Estão falando que tá tortão Tá bom Cara, a minha testa ela nem é grande O problema é que a lente ela dá uma distorcida Essa lente aqui Parece um rosto de dor Acho que tá uma distorcida Olha, eu tô quase animando de passar uma mais baixinha, viu? Não, calma Eu tô Eu tô pegando confiança Tá ficando bom Olha no espelho como que tá Pera aí Deixa eu ver Agora não tá muito torto, velho Tá tipo Mas Mas tá muito torto Não, não tá torto Como não? Não tá torto Amor, não tá Como não? Não tá Tá muito torto Eu tô falando Não tá Confia em mim A linha que eu fiz aqui Eu vim seguindo por trás da sua cabeça A sua cabeça é amassada, mano Você caiu do berço Você também não colabora? Mano, tá muito torto, velho Mano, não tá Confia em mim Tá muito torto, velho Tá muito baixo já Olha isso, ó Tá, mano Olha aqui, ó O que tá torto? Essa linha aqui Ela tá mais baixa ou mais alta Que essa linha aqui Eu coloquei quatro dedos Em cada uma Quatro dedos certinho Ó Quatro aqui Tá muito torto, velho E quatro aqui, ó Olha aqui Certinho Eu coloquei quatro dedos em cada lado Foi essa medida que eu fiz Mano, tem alguma coisa estranha nesse cabelo, velho Eu tô falando que não tem Porque já tá muito baixo Você quer abaixar mais? Se eu, então Mano Eu não abaixaria Mano, a brasileirinha Vai É, então, velho E tipo, eu não tô zoando Eu tô fazendo bagulho na moral Não, então Tô fazendo bagulho na moral Ó Na moral Na moralzinho Qual que tá? Tá na nove Vamos meter a quatro, velho Você que sabe Se ficar uma bosta Mano Porque assim A nove Mano, a quatro é fininho como a barba, velho A quatro é o que eu passo na barba Zero, mano Zero não vai rolar, velho Vamos Deixa eu dar uma quininha Eu vou Vamos na quatro Que é metade do que já tá, velho Mano, isso aqui vai Não vai dar pra sair na rua É isso que vocês querem, velho A gente precisa chegar no consenso Porque não Porra Aí eu vou virar chacota Ó Olha Ó Ó Pra vocês verem Olha o tamanho da nove Ó Olha a altura disso daqui, ó Tá vendo? Olha a altura Da quatro, velho Ó É nada, ó Tá vendo? Olha uma com a outra Olha só Ó Ó Dois não tem, velho É a quatro Não tem Não tem de De Põe a minha Eu não tenho Oxi Foi mal O teu negócio Ó Põe aqui Não é um Pô Não é um salão Que pega dois Pega quatro Pega seis Mano É um kitzinho Ó Olha isso, velho Vai ficar Tipo, já é muito ralo, velho É da altura que eu faço a barba A barba? A barba A barba Então vai X Pode? Pode ir? Pode Assim Porque a nove Eu acho que eu vou ficar devendo A quatro Vai ficar um rolê justo pra todo mundo, velho Eu acho que vai ficar uma bosta Vai ficar uma bosta, então Vai com calma Senta direito Peraí Quer virar de lado de novo? Não, não Fica direito que você tá Só senta direito Nossa, sai muito cabelo, né? Você não sai? Ah, você foi logo de cima abaixo, né? Você queria que o corte de cabelo é de baixo pra cima? Agora você tá parecendo um frango depenado Devia ter deixado na nove Agora vai ter que nessa Eu falei, deixa na nove Deixa na nove Você não tem isso, tá? Nossa, eu tô quase chorando Mano, a zero É assim Agora, velho A zero é certeza que não vai rolar A chance é zero A chance, velho Agora, velho Agora eu sei que está bom pra todo mundo, velho Olha isso Olha lá Mano, a zero Você optou por mim que te respeitar Então, a zero, velho Olha lá, velho Olha lá, velho Estão falando que agora ficou chave, velho Pois é, velho Mano, a quatro é muito baixa, velho Agora sim Olha lá Mano, é que vocês não estão vendo pessoalmente Vocês não estão vendo pessoalmente Corta muito o cabelo Isso aqui está quase uma zero Está quase uma zero Ele só protege um pouquinho a quatro Olha lá Agora todo mundo falou que agora está bom É, agora está bom, né? Seus pulpos Por que você está me importando a cabeça? Ah, não sei Para te ajudar Não, você não estava me atrapalhando Essa lateral Eu acho que ainda é um pouco tranquila Eu quero ver quando for A franja é só de um picote, não é isso? É, é um picote com a cenoura De boa, esse cara Eu li Está muito boa Isso desligou lá Liga lá Que eu vou virar Para o pessoal ver Vira lá Vira lá Vira lá Eu não vou virar Eu estou cheia de cabelo É, porra A casa, né? Eu falei que no quarto Você vai no alto de pé Saulo legal Tá linda Ai, ai Vou ver que não é eu Mano, ficou muito baixo agora Não, vai Vamos cortar Mano Mano, olha isso agora Tá linda Mais um meio daqui Que eu me voca O capeio do fracking já está cagado Mete logo a zero igual homem KKKKK Tá da hora? Hum Dá para esperar o outro jeito Não, mas antes Não é porque Firme Nossa, o preço do lavar vai ficar ainda mais baixo Não Não Não, ele unte mais Quando você lava Porque Quando você molha Ele abaixa Para cá É, então Mas quando você lava Deixa eu virar para o outro lado Não, não Falta só um pedacinho aqui Gal, está aparecendo Você não voltou Não, não Não, não Não, não Não, não É, filha Ela faz um dose Não O risquinho é perfeito, né? O risquinho é onde? O risquinho é pra separar. Eu fiz os quatro dedos de cada lado. Tá gostoso agora, quando tá somando. Pera aí. Cadê o espelhinho do salão pra mostrar? Meu Deus! Não, deixa isso aí, depois sacode. Pera! Ficou bom, Tazinho? Mano, quase que eu corto errado. Onde você vai cortar agora? Tira um pedaço da orelha pra fazer a feijuca pra gente. Quanto cabelo é esse? Vai lá ver! Calma, deixa eu ver aqui. A promessa é do... Deixa eu ver, eu tô vendo aqui. Mano, isso aqui tá estranho. Mas tô muito baixo. Dois meses de suio contigo, mas de vida já vai fazer dois anos. Você tem sido uma inspiração na minha vida, PLJ, sempre Gal Gal. Manda salve pra Avelina. Desligamos, que eu não sou afiliada da Enel. Mano, ficou bom isso aqui, velho? Ficou bom? Não tá feio, mas tá bonito. Não tá, antes tava mais bonito. Agora o zero, velho. Zero... Falei pra você não passar o fato. Não, mas tudo bem. Mas eu acho assim, o nove tava injusto. O quatro tá horrível, mas tá safe pela promessa, saca? E o zero, velho, é um negócio... Tipo assim, se ficasse no outro, não ia ter valido. Certo? Se ficasse no outro, mano... Então, o zero, velho, o zero é humilhação, velho. A Letty tá pá porque ficou horrível, velho. Não tem três, velho. Não tem, não é um negócio. Vocês vão ver ainda, velho. Ficou muito curto. Não, até que não. Olha lá. Eu dou uma repicada com a... Que repicada? Oxe, meu. Oxe. Será que eu faço o quê? Não, pô. Agora é a franja. Agora que eu quero ver. Porque assim, o zero, velho, o zero... Oxe. Agora que eu acho que tá o problema. É, eu também. Mas tá da hora, ó. Tá? Tá. Nossa, mano. Tá da hora, velho. Mano, eu tô parecendo aquele Edward de mãos de tesoura, velho. Nossa, velho. Vem só. Vem só no seu cu, velho. Vem só. Tem cabelo mais pros lados, velho. Mano, se eu... Agora é o momento. Porque o charme do Peaky Blinders é o topete. Então. Num vídeo do tutorial mostrou isso pra você? Como é que faz o topete? É navalha. Então, mano. Mas aí navalha a gente não tem, velho. Então. Aí eu jogo o teu cabelo pra frente. Nossa. Eu preciso tirar muito essa ponta aqui, velho. É isso, então. Agora é a hora que vai dar merda. X. Ah, é. Nossa, a franja. Não vai dar merda. Agora é F, velho. Tem algum cabeleireiro no chat, assim, que pode dar uma dica aí, velho? Porque a gente foi... Né? É, amor. Se bobear, tem, velho. Tem? Eu. Dá uma olhada no chat, porque às vezes tem algum cabeleireiro que pode dar uma dica. Como é que... Ah, todo mundo. Não. Tá aparecendo o Justin Bieber. Você tá igual o Felipe Neto quando ele cortou. Olha, igualzinho. Lembra quando ele fez o Justin Bieber? Que você assistiu o vídeo comigo? Que ele fez a franja de... Mano, você tá igualzinho o Felipe Neto com a franja do Justin Bieber, velho. Eu preciso caprichar nessa franja. Essa franja vai dar muita merda, velho. Ai. Manda salve pro Leorel do Dan. Ai. Ai. Pera aí. Calma. Fica os olhos fechados, meu irmão. É aí que vai dar medo. Não, não vai. Confia. Ficou bom? Calma, não terminei. Ficou bom? Você tá só cortando assim, tipo... Pegando uns naps e cortando? Uns naps. Sério? Eu vi. Tipo assim, vou cortar aqui, agora um pouquinho ali e tal. Eu também. Ah! Você tá tão lindo. Pera aí. Senhor Maison aqui atrás. Três meses de alegria. Esse é o segredo do repique. Tão falando agora que eu tô parecendo o Zacarias, mano. Nossa! A expectativa era o Shelby. A realidade vai ser o Zacarias, mano. Mano, não ficou zoado. Eu juro. Não tá ficando zoado. Não. Não tá. Não. Eu não tô pegando nas natas e puxando. Não. E cortando de qualquer jeito. Não tá. Não tá. Não tá. Eu juro. Mais um mês, Gal. Ó, aí da parte de trás. Eu sei. Tá muito alto. Você tá contando os dedos? Quantos dedos você tá tirando? Porque o cabeleireiro, ele põe tipo quatro dedos, três dedos e vai cortando. Eu mantive a linha dos quatro dedos o tempo inteiro. Como assim a linha dos quatro dedos? Você tá puxando e cortando, amor. A linha dos quatro dedos é você pegar com quatro dedos a mesh e cortar? É. Não, não é. Amor. Ó, quatro dedos é quando você põe assim, ó. Quatro dedos, puxa e corta. Não é você pegar o cabelo com quatro dedos e cortar a regra do quatro dedos. Eu vou pegar esses quatro dedos? Ó. Ó. Ela tá segurando o cabelo com quatro dedos e cortando. Não, eu tô fazendo isso, amor. Não. Nossa, ficou muito da hora, tipo, o corte de lado, assim. É? Olha aqui. Não. Não, eu vou virar pra câmera. Fica de lado. Levanta a cabeça, assim, ó. Tipo, de lado. Tá, deixa eu ver agora na TV. Não ficou zoado, olha lá. Ó, tá meio pique-blinders mesmo, hein. Ó. Aí, eu vi uma. Peraí, fica quieto. Ó. Ó, aí. Pode até fazer do outro lado. Frio e calculista, gal. Aí. Deu? Lógico, isso aí não tem corte feito, não. Pode de ir, hai, roui. Acho que eu não vou cortar mais o cabelo fora, não. Ah, aí que que você... Aí você tá fudendo a franja. Não tô. Nossa, aí essa... Mano, cuidado com a franja. Não, você... Para de falar, merda! Pra que lado? Só usa pra cá, né? Pro outro. Aí, vandalizou, velho. Você fica rindo, você me desconcentra. Mano, olha a franja como ficou. Mano, eu tô parecendo um psicopata, velho. Não tá, não. Eu tô parecendo um psicopata, velho. Nossa senhora, velho. Tá aí, fica quieta. Tô parecendo um psicopata, velho. Olha lá, velho. Já sei. A gente corta essa parte aqui, ó. Pra esconder. O que esconder o quê? A merda que deu. Você fez merda, não fez? Não. Eu sabia, mano. Eu sabia. Você cortou a franja, velho. E aí... Pera aí. Mano. Nossa, eu te odeio, velho. Nossa, mano. Você cortou a franja, velho. Olha o... Agora ficou... Nossa. Não, mas ó. Ela tá na reta, não tá torta. Na reta, velho. Mano, depois você olha no espelho. Olha, velho. Pera aí, tem muito volume. Mano, não mexe mais na franja. Não mexe. A franja já é F total. Só aceita. E aí depois... Confia em mim. Ficou bom. Confia em mim. Não dá pra ser... Mano, o cabelo. O cabelo. Olha lá, não mexe na franja, não. Porque quanto mais você tenta arrumar... Olha aí, ó. Ficou melhor. Ficou melhor. É? Ficou melhor. Falei pra você. É só arrumar o corte. O problema é quando você vê que deu merda e vai tentando arrumar, velho. Fecha o olho. Ficou melhor. Ficou. Ficou. Agora eu virei o bossa, velho. O bossa. Salve três minutos. Você vai ser todo mundo agora. É, porra. Você tá muito mais bonito do que anos. Ah, isso então. Sério. É? Sério mesmo. É? Nossa, tá muito melhor que anos, mano. Agora... Olha, até mais gostoso pra fazer carinho no seu cabelo pra você dormir. Aí. Tá godinho mesmo? Tá da hora, velho. É, Sérgio? Tá bom. É? Olha o espelho. Pera aí. Pera aí. Nossa, mano. É muito... Mano, vocês não têm noção. Eu vou cortar o cabelo dele e cortar... Cara, pra quem tá falando... Ah, nossa, não sei o que, cortou pouco. Ó. Amor. Oi. Eu não canso. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Dá uma olhada nisso daqui, velho. Olha isso, ó. Pra quem tá achando que foi pouco cabelo... Olha isso daqui, velho. Pega, pega. Olha isso, velho. É um rato, velho. É outra piquinéia. Dá pra fazer um bichinho de pelúcia. Dá? Deixa eu ver como é que ficou. Pera aí. Vê lá. Dá, tipo, uma mexida nele, uma sacudida. Eu não vou sacudir, mano. Mano, você cagou a franja, mano. Eu não caguei. A franja, mano. O que você fez aqui? Vai crescer. Mano, você destruiu a franja. Nossa, eu te odeio. Eu não destruí a franja. Use o seu cabelo de lado igual você usa o normal. Mano, nem fodei no que você meteu essa, velho. Eu não tinha visto. Mano, ó. Centraliza os cabelos.